E aí, bem-vindos à Cozinha Romã e a mais um episódio de Cozinhando com Dona Zizi. Hoje, a receita é um pão marmorizado. Para começar, junta em uma tigelinha meia xícara de leite morno com meia xícara de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco. Misturo ligeiramente e deixo descansar por 5 minutos. Enquanto isso, em uma vasilha grande, com 3 xícaras de farinha de trigo, eu junto 50 gramas de manteiga macia e 2 ovos. Misturo um pouco, acrescento o leite com o fermento e vou misturando até formar uma massa firme que eu consiga trabalhar com as mãos. Transfiro a massa para a bancada e sovo até que ela fique lisa. Então divido a massa em duas, deixo uma descansando na vasilha e na outra começo a adicionar meia xícara de achocolatado. É mais fácil ir colocando aos poucos e sovando para que ele vá se misturando a massa. Quando todo o achocolatado tiver sido incorporado, é hora de juntar as duas cores. Para isso, faça um cordão com cada uma das massas e entrelace as duas. Dobre esse cordão ao meio e entrelace novamente. Repita até que as duas cores comecem a se misturar. Isso vai depender do quão marmorizada você quer que a massa fique. Então vá apertando e esticando a massa até conseguir um retângulo com a largura similar à da forma que você for usar se for fazer um pão de forma. Ou com a largura parecida com o comprimento que você quer que o pão tenha. Enrole esse retângulo apertando ligeiramente para selar e transfira para a forma escolhida e já untada. Tenha cuidado de deixar o lado da união da massa para baixo. Se quiser um pão com casca dourada e com brilho, agora é a hora de pincelar a massa com uma gema batida com uma colher de água. Então cubra com um pano e deixe crescer por uma ou duas horas ou até que ela dobre de tamanho. E isso vai depender do quão quente vai estar o dia. Então leve ao forno aquecido a 200 graus até que dore. E lembre de deixar esfriar antes de fatiar o pão. Você pode deixar ele em uma grade para acelerar esse processo. Se gostou do tema marmorizado, na descrição tem o link de biscoitos feitos com essa mesma técnica. E se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau!